Fala que Londres é cara Londres Quem fala que Londres Quem fala que Londres é cara Vai ficar indignado Não, não Indignada Vai Indignado Com o resultado Que eu vou falar nesse vídeo Vai Vai Há uns dois anos atrás A gente fez um vídeo sobre custo de vida em Londres Vou colocar o link aqui em cima E a gente abordou vários temas, né? Moradia, supermercado, preço de shows, etc E muita gente ainda comentou Ah, mesmo assim é caro e tal Se converter é caro Primeiro Primeiro Não, 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 não converte Se você vai ter uma vida em Londres Você tem que pensar no salário que você ganha em Londres Nesse a gente vai falar especificamente sobre o supermercado Com um comparativo ao preço do Brasil E pra isso a gente foi até o Tesco Fez uma listinha com 10 itens básicos O mesmo produto fácil de encontrar aqui E aí É isso Vamos lá com a gente? Vamos, vamos, vamos Vai Bom, vamos começar por uma fritinha banana 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 Ó 90 pi Vem 5 São 2 litros 272 ml por 1 libra Vamos levar A pampers deles tem aí no Brasil também Tamanho 4 44 fraldas 8 libras Buy one guy one free Então ganho outra Eu vou pegar uma dessa E aí O Mr. Munsell tem aí no Brasil também Aqui está R$1,50 Ainda é fácil de encontrar por uma libra Nas Poundland e tal Mas beleza, vamos considerar R$1,50 Que é o preço que vai Isso aqui é o leite com pensado A gente usa pra fazer brigadeiro É o one cup Esse aqui, ó Vem quatro papéis de higiene Não é o mais top E longe de ser vagabundo Não é da marca de supermercado, nada Duas libras, quatro papéis Um quilo de arroz R$1,79 Cafézinho, né? Cafézinho Nesse café solúvel De 100 gramas R$2,75, vamos lá Chuta Quanto deu a compra aqui E quanto deu a compra no Brasil Bom, vocês já viram aí o preço, né? O que a gente colocou na tela Mas o valor total da compra aqui Com todos aqueles itens Deu R$25,94 O valor da compra no Extra Supermercado A gente entrou no site Extra.com.br O valor da compra no Brasil Deu R$143,99 Até aí Não pode não dizer muita coisa Primeiro Vamos falar sobre o salário mínimo O salário mínimo daqui É R$7,20 Por hora Uma pessoa que trabalha 40 horas por semana No final do mês Tira R$1.248 Antes dos impostos Não vão nem citar os impostos Que aí o buraco fica ainda mais embaixo No Brasil o salário mínimo é R$880 Então significa que essa compra que a gente fez aqui Ela significa 2% Do salário De uma pessoa que ganha O salário mínimo E essa mesma compra aí No Extra Ela significa 16% Do salário De uma pessoa que ganha o salário mínimo É fácil no Brasil De você conseguir ganhar um pouco mais Do salário mínimo Aqui Também é fácil de você ganhar Um pouco mais do salário mínimo Só que normalmente As pessoas que chegam aqui Chegam ganhando o salário mínimo Isso eu Estou generalizando Claro Mas quem vem pra cá Começa No subemprego e tal Até se estabilizar mais Começa Chega no salário mínimo Estou aqui nessa enrolação Pra dizer o seguinte Que uma pessoa que ganha um salário mínimo Em Londres Tem o mesmo poder de compra Dentro de um supermercado Do que uma pessoa que ganha R$7.199 No Brasil Dá pra acreditar Então é isso gente O poder de compra De uma pessoa que ganha o salário mínimo Que é esse Pra ser bem específico Um dos itens dessa compra Era a fralda Que pra muita gente Que não é Quem usa fralda descartável É um item Extremamente necessário Pra quem tem filho Aqui eu pago A frase Londres é cara Claro que tem Vários outros lugares Que você gasta dinheiro Claro Claro que tem o aluguel Claro que tem Então escreve aqui no comentário O que mais você quer saber Esse comparativo Aluguel Viagem O que? O que você quer saber? FAAI Bye